Estamos aqui no seu, no meu, no nosso, Pedro Entre Amigos e Henrique, com mais um episódio da Família Maluca. Como hoje é carnaval, hoje é carnaval, eles vão estar, ó, aprontando, né? É isso aí. Bom, então vamos lá para mais um episódio, mas antes, a musiquinha da Família Maluca, vamos lá? Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca. Valsideia e Jociver, Valsicré e Valsicré, Vanderlé e também Eduardinho. Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca, Família Maluca. Vamos lá, gente, é isso aí. Gertrudes, vem cá, Gertrudes. Ah, menina, essa é a empregada que eu contratei. Não, não, Gertrudes vem cá, Gertrudes fala o seguinte, pega ali na geladeira a carne. É porque o Gertrudes vai, eu vi jantar tarde, eu não sei, a Valsicré e a Valsicré, já sei, não precisa nem falar. Ela já está lá no Eduardinho, né? Gente, a Valsicré não para em casa, é uma tristeza. Eu falo, cansa de falar para essa menina, para ela parar em casa, ela para em casa. Pô, menina, eu vou te contar. Então, você faz o seguinte, tira a carne de ladeira, tá? E eu vou, sei lá como fazer agora, nem sei mais. Então, tira lá, tá? E aproveita, tira também aqueles legumes, né? Eu já se vi, eu nunca 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 vi, eu não sei, Gertrudes. Ô, dona Val, Val, Val Cideia, é, é para tirar a carne do congelador, é? É, dona Val Cideia? Não foi para você que é para tirar a carne do congelador, criatura? Ah, tá, tá bom, eu vou tirar, tá? Eu vou, eu vou tirar, vamos lá. Deixa eu ligar para o Josibé, sabe? Josibé, alô, Josibé? Sou eu, Josibé, eu vou... Quem é o Josibé? Val Cideia, Josibé. Vem cá, que hora você vem para jantar? Tá vendo o quê? Bloco de carnaval? Ah, não acredito, Josibé, a gente vai deixar de jantar para o bloco de carnaval. Tá, Josibé, você esqueceu que eu já fui porta-bandeira, Josibé? Ah, mas às vezes eu acho que você esquece. Josibé, eu já fui porta-bandeira, você não esqueceu disso? Você esqueceu que eu desfilava, Josibé? Eu não era na minha cidade, Josibé. Ah, Josibé, acorda, Josibé. Eu desfilava lá, você não lembra? Ah, chega em casa, vem para casa que eu vou te contar essa história. Acho que você não lembra, né? Eu vou te contar, vem para casa, tchau. Ah, Josibé, não lembra que eu desfilava. Que homem é esse que não sabe a mulher que tem em casa? Que bom, Josibé, que você chegou. Ô, meu amor, eu vim correndo, meu amor. É, você vem correndo, né? Vem correndo para jantar, vem correndo para ouvir uma história. Senta aí que eu vou te contar a história. Bem, Josibé, a minha história de carnaval era uma coisa incrível, porque papai não gostava que a gente fosse assistir carnaval. Ele achava uma coisa de uma festa estranha. Ele não gostava, enfim, papai não gostava. Mas eu me lembro no primeiro dia, Josibé, que eu pisei na escola de samba. Olha, eu lembro como é que eu estava, Josibé. Eu vou te contar como é que eu estava. Nesse dia, eu saí de casa, e quando eu cheguei lá, no impacto da escola de samba, todo mundo gritou, Valsideia, Valsideia, vem sambar. Eu fui sambar, lógico. Eu fui mostrar meus passos, fazer os passinhos na escola de samba, e foi. Mas eu vou te dizer como é que foi, Josibé. E agora vamos apresentar a porta-bandeira, Valsideia. Então vamos lá, gente. O mestre de sala, Josibé. Vem, Josibé, vem, meu mestre de sala. Vamos lá, Valsideia, meu amor. Samba no pé, samba no pé, galera. É isso aí. Unidos da Valsideia. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, Josibé. Eu vou cantar aquela música que eu sempre cano aqui em casa. Vida de Valsideia é difícil, difícil. Como que? Vida de Valsideia é difícil. Vamos lá, sambando, galera. Porta-bandeira. Porta-bandeira, Valsideia. É isso aí, gente. Samba no pé. Valsideia, família maluca. E vocês viram aí um pouquinho da confusão da Valsideia, do Valsicrei, dançando carnaval. Olha só, uma pequena aventura para mostrar a vocês como é o carnaval deles. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem suas redes sociais, acionem o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E deixem aquele joinha maroto, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijo carinhoso no coração de vocês. E amanhã sairá o resultado, tá? Das duas crianças que eu vou divulgar durante a semana. Amanhã, durante o vídeo de indicação. Hoje, vocês vão ter o vídeo de homenagem. Excepcionalmente hoje, eu vou fazer o vídeo de homenagem. E talvez, entrando o vídeo de homenagem, eu dê o resultado, tá bom? Então é isso aí, gente. Beleza? Então, valeu. Partiu. Fiquem daqui a pouco com o vídeo de homenagem. Valeu, gente. Falou. Ah, só mais um recadinho. Essa semana não haverá o bate-papo com o Bilu, tá? E o Bilu vai brincar carnaval ali, que é descansar, né? Então, essa semana não haverá o bate-papo com o Bilu. Então, fiquem agora com o vídeo de homenagem depois desse vídeo, beleza? Valeu? Falou. Partiu. Tchau. Tchau. Tchau.